Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar Resident Evil 2, rapaz do céu. Esse daqui, Nicão prestou o jogo dele pra mim e vai ser muito legal, cara. Vou fazer uma série aqui de Resident Evil 2. Então, cara, eu vou jogar primeiro com o Leon. Qual o jogo? Facilitado, nem ferrando. Padrão, não. Intenso. No modo intenso, é necessário gastar fitas de tinta para salvar. Além disso, não, a opção de salvamento... Começar, rapaz! Eu confio! Eu confio, rapaz! Eu confio! Ah, rapaz, vai brincando. Vai brincando. Aqui vai ser do intenso, rapaz. Eu vou tomar muito lucro por isso. Ah, ó, tem a legenda. Eu não preciso ficar traduzindo, não. Hamburgão? Hamburgão gostoso? Louco, sujou a boquinha, rapaz. E aí, caminhoneirão? Você vai sujar a barba com o meu lanchão desse jeito. Mano, tá bonitaço o jogo, velho. Tá bonitaço o jogo, cara. Olha isso. E olha que o meu não tá nem no Ultra. Porque o meu não roda no Ultra, né? Mano, vai dar susto. Vai dar susto. Certeza. E aí, malucão? Eles atacaram alguém. Termina o hamburgão. Termina o hamburgão. Vai ser seu último, seu caminhoneirão. Com certeza vai ser o último do caminhoneirão, cara. Ele tá chegando em Raccoon City. É, tomando um bivô tríodo. Nossa, atropelou o zumbizão, velho. Certeza que é zumbizão. Certeza. Cara, vai ser muito da hora. E, ó. Teve muita gente que já jogou. Já tá fazendo speedrun e tudo mais. Mano, eu evitei ver tudo sobre o jogo. Então, eu não sei de nada. Eu sei porque eu joguei o Resident Evil 2. O antigão. O antigão eu joguei. Só que eu não lembro das coisas. Tipo, faz muito tempo que eu joguei. Então, puta merda. Caralho. Eu matei a mulher. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus. E aí, Bino? É uma cilada, Bino? Corre, Bino. Puta, que pariu. Nossa, agora é o Leon. Leon, rapaz. Ó, bonitão, rapaz. Nossa senhora, novinho ainda. Novinho ainda. Se eu não me engano, era no primeiro dia que ele chegou, ó, presinho bom na gasolina. Mas então, ó. Se eu não me engano, é no primeiro dia que ele chega lá em Recon City que dá bosta. Ele chega assim, ah, eu sou um policialzinho aqui, ó. Passei na academia. Ó, pá. Aí, deu bosta. E aí, Leon? Belezura? Nossa, é isso aí? Você vai precisar, bichão. Caralho, já vai começar aí? Hã? Nossa, mano. Eu tô ficando tenso só pela cutscene. Eu tô ficando tenso só pela cutscene, cara. Puta merda. Ai, meu Deus. Já vai... Ah, já começou o jogo. Make the way down, down. Vamos embora. Ah, pega o carro. Vamos sair daqui e... Por que que eu tenho que explorar? Não sei. Por que que eu tenho que explorar? Não entra aí. Entra no carro da polícia. E vamos meter o pé. É... Eu não quero entrar. Não quero entrar aí. O jogo tá me deixando. Vamos sair daqui. Vamos correr, Leonzão. Sai daqui. Vamos vazar daqui. Volta pela estrada. Não, mano. Será que o jogo vai deixar eu ir embora? Deixa eu testar. Eu não quero ir para o Recall City, não, mano. Falou, jogo. Não. É... O jogo não deixou. Cara, o Leon tá correndo, mas ele não tá correndo muito, sabe? Isso não é correr muito. Tipo, parece que ele tá correndo cagado. Parece que ele tá cagado, nano, ó. Ai, joguinho. Certo, o A. O A, na verdade, é o X. Pra mim. Ela tá todo molhadinho. Alô? Eu peguei chuva à toa? Mano, eu tô ficando tenso, velho. Cadê sua arma, seu policial? Cadê a arma, rapaz? Nossa, mano, lanterninha, velho. Lanterninha, velho. Lanterninha, velho. Eita porra, você tá bem, policial? Você ainda não é zumbi, policial. Tá de boa. Tá ali dentro? Olha só o cubinho de strip. Puta que pariu! Ó o barulhinho! Vai dar susto, essa porta vai dar susto, certeza. Certeza, ó. Nossa, eu atrapalhei o policial. Puta que pariu! Nossa, velho. Arrancou o cangotinho do carinha. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, mano. Caralho, eu dei três headshots no zumbi, velho. Eu dei três headshots no zumbi, cara. Errei. Mano! Ah! Ai, 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 ai. Mano! Eu dei vários headshots no zumbi. Que pistolinha bosta! Puta que pariu! Meu Deus! Já tô cagado, velho. Tenho duas balas. Ah, calma aí. Ah, pistola não. Nossa, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Me dei a mão. Cuidado meu, lionzão. Eu tô cagado. Vou rodar. Nossa, chave. Certo. Nossa, tem inventariozinho. Olha só. Mano. Ele tá levantando, velho. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Corre, Berg. Meu Deus. Ele é um zumbi. Tá querendo criar um crivão de mordida, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Abre essa porra. Abre essa porra. Fecha. Fecha essa porra. Ah, agora não volta mais, seu porra. É, puta que pariu, velho. Acabou minha munição, cara. Eu tenho uma bala. Eu tenho uma bala. Ai. Ai, aquela porta. Mano, o policial vai voltar, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Usa essa porra. Usar. Usa a chave. Boa, perfeito. Abre essa porra. Ai. 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 É, eu tinha uma bala só, velho. Ai. Corre. Corre. Ainda bem que o Nicão falou que os caras... Nossa. Ainda bem que o Nicão falou que os caras... Que os speedrunners atiram na perna. Ainda bem que ele falou isso pra mim, porque... Ó. Senão eu ia morrer pra aquele zumbi, cara. Tem que atirar na perninha do zumbi, cara. Não dá pra ficar gastando munição na cabeça, não. Caralho, velho. Pega o carro e vai embora. Não vai pra Raccoon City, cara. E aí, Clare, gatinha. Me salva, mina. Me salva, por favor. Me salva, mina-zinha. Por favor, rapaz. Entra aí. Volta. Meu Deus do céu. Nossa, peguei o carrão da polícia. É pro outro lado. Volta. Sai daí. Sai daí. Volta, Leon. O que o que está acontecendo? Não sei. Eu espero que você tenha dado a manhã. Seu bosta. Peraí, você é um policial? É só. E você? Vai embora, velho. Não vai pra Raccoon City. Por favor. Procurei no Chris, né? O Chris? Chris? Chris do Resident Evil 1. Ai. Ai. Ai, cara. Não vai pra Raccoon City, velho. Não vai pra Raccoon City, cara. Olha só. Mano. O jogo tá foda, hein, cara? Tá foda. Nossa. Eu tô meio mordido do zumbi. Que puta merda, velho. Puta que pariu, mano. Nossa. E esse foi só a intro do jogo, cara. Eu tô deixando. Eu tô deixando aqui, porque tá... Nossa, o jogo tá bonitinho. Essa, velho. Puta merda. Nossa. A delegacia. Isso daí eu não sei quem que é, não, mano. Isso daí eu não sei quem que é, não, mano. Cara, com o poder mágico de edição, eu vou... Não. Não, calma aí. Deixa eu acabar a cutscene aqui, porque eu tive uma ideia. Tive uma ideia. É, rapaz, é, bichão. Tem como pausar? Deixa eu ver. Minuto de pausa. Com o poder mágico de edição, eu vou voltar aqui quando eu fizer a transformação. Vamos lá? Olha só. Agora eu tô com o cabelinho mais ou menos que nem o do Leo. Então, vambora, cara. Vambora. Então, opa. Vamos voltar aqui. Vamos voltar na pausa. Caralho. Calma aí. Calma aí. Pausa. Ué. 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 Ué, jogo. Ué. Ué, que estranho. Eu não consigo aumentar o volume do meu jogo. Vambora. Calma aí. Oh, meu Deus, isso é tão bizarro. Oh, meu Deus, isso é tão bizarro. Eu acho que ele tá mais curto. Ele vai saber algo. Nossa, mano. Eu desacostumei a ter cabelo. Oh, meu fone tá até escorregando aqui, ó. Desacostumei a ter cabelo, rapaz. Puta merda. Ah, caralho, velho. Ai. Certo. Cheguei. Nossa, agora cada um vai pra um lado. A gente se encontra na delegacia. Isso aí mesmo. Isso mesmo, produção? Mano, no apocalipse zumbi. Você vai querer se dividir? Não. Você tá comendo bosta ali, ó. Acelera, velho. Pra que parar? Puta, que pariu. Melhor correr. Ai, caralho. Isso aí, parceiro. Claro que o carro vai dar ruim. Nossa, o caminhão do... 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 Do Zé Ruela, cara. Ai, eu tô virando zumbi. Eu não comi meu hamburguinho. Nossa. Deu bosta. Eita porra. Pior que é assim mesmo que começa, cara, o Resident Evil 2. Pior que é exatamente assim, cara. Eu lembro, eu lembro da cutscenezinha lá. Que é um caminhãozão chegando. É, olha só. Ai, caralho. Vai, Leon. Help, Leon. Pronto. Agora eu acho que dá certinho. Acho que dá certinho. Não vai ficar me incomodando. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Vai, Leon. Vai, Leon, caralho. Caralho. O meu cabelinho. É, a Claire não tá não, mano. A Claire rodou. Bora, Leon. Vai pra delegacia. Enquanto você... Meu Deus do céu, velho. Puta. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacatoia. Tá de sacatoia. Tá de sacanagem. Que eu vou ter que sair correndo por aqui. Tem muito zumbi por aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não é por aqui. Ah, delegacia. Não. Mano, pra onde que eu vou? Ali. Ali o bequinho. O beco. Corre, Leon. Corre, rapaz. Meu Deus do céu, Berg. 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 Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Corre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O zumbi tá tentando crivar o de facada. Gente, mordida. Certo. Ah, o bom que eu tô bom. O bom que eu tô bem, cara. Já. Eu não morri. Eita porra. Mano, eu não posso morrer, cara. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer, cara. Eu tenho que passar pra você? Não. Meu Deus do céu, Berg. Cyberg. Cyberg. Cyberg zumbi. Cyberg zumbi. Sai fora, velho. Zumbi inconveniente do caralho. Ui. Nossa senhora, mano. Caralho. É, agora eu tenho zero balas. Legal. Ganhei um Archivement. Eu ganhei um Archivement, cara. Mas vambora. Vamos por aqui. Ah, vai ter o tio Phil? Fecha a porta. Obrigado, jogo. Obrigado. Mano, o bom é que essa parte da delegacia nunca tem zumbi nessa parte. Nunca tem zumbi nessa parte, cara. Eu posso salvar. Não. Bora. Mexe no Facebook. Fala assim. Ai, caralho. Tem zumbi atrás de mim. Atualiza o status, Leon. Vai. Atualiza o status do Facebook. Logo no YouTube. Se inscreva no canal. Olha só. É, então. Se inscreve aí no canal, Leon. Vai. Entra aí. Ai, tá em tempo real, cara. Ah, mano. Você deixou o zumbi grudar no C, seu porra. Aula leste. Eu vou pra oeste, então. Ai. Ai, pô. Ai, para. Eu tenho que achar esse cara. Isso aí. Já tem uma missão. Certo. Baú. Ei, baú. Vai tomando. Chave. Uma chave. Item importante. Cara, por que que essa chave é importante? Eu peguei essa chave lá do bagulho. Eu devia ter descartado ela já. Não. Combinar chave com essa porra? Não dá. Aqui tem o computador. Nossa. O enigma aqui do bagulho. Deixa eu ver. Cara, mas a delegacia tá bonitaça, velho. Tá bonitíssima. Cara, eu não faço ideia do que que... Do... Do... Do enigma daqui, velho. Eu não faço ideia. Nossa. Nossa. Eu lembro que o tio Phil tá por aqui, rapaz. O tio Phil tá por aqui. Cadê o tio Phil? Ô, louco. Não, não é aqui. Eu lembro que o tio Phil tá por aqui. Ai. Será que dá pra eu combinar aqui, ó? Cara. Como que eu entro no tio Phil? Ô, tem coisa aqui. Que paut. Ai, meu Deus do céu, Berg. Ai, meu Deus do céu. Por que eu entraria no lugar assim, cara? Você tá comendo bosta, Lil? Mano, eu tô indo pro outro lado. Então mudou. Não tá exatamente igual o Resident Evil 2. Não tá... É, porque o Resident Evil 2 você vai pro outro lado primeiro, se eu não me engano. Fusível. Puta, tá faltando um fusível. Tá molhado essa porra, velho. Tá molhado essa bosta, velho. Tá molhado essa bosta, velho. Meu Deus do céu. Cara. Ah, mano. Vai tomar no cu. Ai, não tem nada aqui. Eu preciso de munição, jogo. Moneção. Você consegue. Moneção, jogo. Moneção. Eu preciso de moneção. Conhece a palavra moneção? Então, é o que eu preciso. Oh, eu lembro dessa parte, cara. Eu lembro dessa sala. A sala de conferência. Sempre... Oh, tem erva? Não. Não é erva, não. Não é maconha, não, rapaz. Porque aqui eu uso proédio. Linho do proédio. Aê. Aí. Marra, rapaz. Recarregar. Tchic, tchic. Tchic, tchic. Boa, garoto. Eu sou o Leon. Eu quero o seu presidente. Presidente zumbi. Pronto. Ahn... Eu acho que não tem mais nada aqui. Eu acho que não tem... Puta, velho. Mas será que é só isso? Cara, não é possível eu ter vindo aqui só pra ir. Eu liguei a força. Talvez do outro lado já esteja suficiente. Vai ter zumbi na volta. Certeza. Vai, Leon. Força. Força, rapaz. Boa. Dava pra você passar ali embaixo. Mais de boa. Vamos embora. É. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui. que as beiradinhas são fo... Pô. Tá no banheiro feminino? Ai, mano. Tem ninguém cagando aqui, não, né? Mano, vai ter alguém aqui. Tem alguma coisa aqui. Ô, kit de primeiro socorro. Só deve estar muito sujo, né? Mas... Tá bom. Tá bom. Tá vazando aqui. Meu Deus, eu tô tenso, velho. Eu tô tenso de verdade com essa porra, velho. Cara... Mano, tá muito escuro. Tá muito escuro o jogo. Tá muito escuro esse jogo. Véio. Eu não vou entrar ali, não. Eu vou pra aqui primeiro. Eu preciso de alguma coisa pra arrombar essa porra... Essa corrente. Tá bom, tô abrindo. Mano, eu preciso salvar o cara. Salva! Eu preciso salvar o cara, velho. Vai! Levanta! Vem, velho. Vem, rapaz. Vem, velhinho. Ah, mano. Ah, já era. Caralho, mano. Nossa, você vai ficar bem, cara. Você vai ficar bem lá no céu. Lá no céu você vai ficar bem, cara. Mas aqui não. Pelo menos ele dropou alguma coisa pra mim. Ai. Caderno policial. Calma aí. Três medalhões. Got started way out. Ah, é o caminho, ó. Caminho pra eu sair. Ah, aqui o emblema! Oh, tem três símbolos, cara. Tem três símbolos. Mano. Volte ao salão principal, é? Imaginei mesmo. Puta, que pariu! Ah, ah, ah! Filho da puta! Ah, mano, você tá de sacanagem, mano. Zumbi, filho da puta, cara. Ele me pegou pelas costas. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus. É pro outro lado. Ah, não! Não! Ah, não! 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 Ah, velho. Eu não acredito que eu morri, cara. Não! Lil, filho da puta! Você morreu! Você morreu! Cara, eu acho que eu vou... Nossa, eu vou voltar tudo de novo. Meu amigo do céu! Fazer o seguinte. Com o poder mágico da edição, eu vou voltar quando chegar naquela parte de novo. Vamos lá, rapaz. Voltei aqui. Deixa eu pular aqui o filminho. E vambora. Caderno policial. Certinho. Mano, vambora. Calma aí. Eu tenho que dar um tiro na perna do... Pronto. Corre! Corre, Leon! Corre, Leon! Corre, Leon! Corre, Leon! Rapaz do céu! Rapaz do céu! Leon do céu! É pro outro lado, Leon! É pro outro lado, Leon! Um caralho! Jesus! Eles estão em todo lugar! Ah! Meu Deus, Leon! Ai! Cusão! Ai, cuzão, 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 cuzão! Mano, calma aí. Item de recuperação. Ai, que delícia, cara! De sprayzinho. Ai, que... Ai, mano! Meu, 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 meu! Corre! Corre! Boa, boa, boa! Quase caiu o meu fone aqui. Corre, Leon! Se espreme pra fora! Bora, Leon! Nossa senhora, Leon! Meu Deus! Boa! É o tio Phil, rapaz! É o tio Phil! É o tio Phil? É o tio Phil mesmo! Eu lembro dessa parte. Ah, mas não tá parecendo mais o Will Smith. Não tá parecendo mais o Will Smith, cara. Ah, que droga! Porra, esse daí era o tio Phil. O maluco tá em pedaços. Opa! Mano, meu Deus. Pior que o meu... O meu... O meu fone tá escorregando, cara. Não tô acostumado a ter cabelo. O meu fone tá acostumado a ter cabelo. É, então, bichão, ó. E aí, malucão? Beleza? Você tá cagado, hein, velho? Bom você pensar em se matar, né? É, porque daqui a pouco você vira zumbi. Eu que vou ter que lidar com você. Você não tomar cuidado. Não, não era bom você ter vindo aqui, não, cara. Você tá aqui agora, Leon. Agora que é importante. É agora que é importante. Que você não tomou no cu por causa dos zumbis no começo. Então é bom. Ah, a chave secreta da... É, então, ó, o bagulho. Você vai poder ir pra um hospital? Não sou prioridade, é? Que hospital? Que hospital? Mano, apocalipse zumbi. Que hospital? Essa é a pergunta, cara. Mano, essa é a pergunta. Você vai precisar disso aqui. Que que é isso? Que que é isso, velho? Ah, só. É, zumbi, bicho. Zumbi. Acaba com ela ou foge. Acho que fugir é a melhor opção, cara. Sinceramente, acho que fugir é a melhor opção, velho. Porque a munição é bem contadinha. Então não dá pra você ficar lutando com zumbi, cara. Não dá mesmo. Eleon. Mano, faca de combate, rapaz. Calma aí. Equipe a tela de inventário pra usar a faca. A faca desgasta com uso e quebra depois que o medidor se esgotar. Puta que pariu. Contra-atacar quando você for pego. Mas pode ser após derrotá-lo. Ai. Puta. Preparar uma arma secundária. Cara, tá na hora de rodar, hein. Não. Não dá pra mirar nele, ó. O jogo não vai deixar eu mirar nele, cara. Faz o seguinte. Vamos salvar agora? Vamos salvar agora? Por quê, né? Por razões. Porque razões e emoções a partir da... Vou salvar essa bostinha. Vou salvar aqui, porque senão eu vou tomar na bunda. Meu Deus do céu. Eu vou facasar. Aqui? Certo. Quebrei aqui. Pronto, garoto. Cara, mas tinha coisa aqui do símbolo. Tinha coisa aqui do símbolo. Eu lembro, ó. Cadê? Eu consigo acessar o caderninho? Ahn... Cadê? Aqui. Caderno policial, ó. É... Leão, flor, passaralho. Mano. Não tem leão. Leão, flor, passaralho. Cadê? Passaralho. Aí, ó. Medalhão do leão. Ih! Rapaz do céu. Aí, ó. Falei pra você, bichão. Aqui o medalhão do leão. Eu já vou colocar aqui. Aí, ó. Medalhão do leão. Ah, rapaz! Vai brincando, meu garoto. Vai brincando, rapaz. Ah, rapaz. Aqui eu já joguei Resident Evil pra saber dessas coisas. Mas tem mais símbolo. Na verdade... Na verdade, ó. São três símbolos. O do leão... Ah, então são três estátuas. Então eu tenho que... Eu tenho que achar as outras estátuas. É. É que só vai ter um medalhão, né? Infelizmente aqui só vai ter um medalhão. Então vambora. Vambora porque, ó. Já fiz coisa boa. Já fiz progresso. Mano, era nessa parte que tem o leaker, cara. É nessa parte que tem o leaker, velho. No jogo original. Aqui eu não sei. Erva. Maconha. Cara, eu acho que eu tô levando coisa demais, velho. Mas... Vambora. Mano, é nessa parte que tem o leaker, velho. É exatamente nessa parte que tem o leaker, velho. Mano, eu tô tenso. Pra caralho, por causa desse leaker. Meu Deus do céu, velho. Você tá de boa, policial? Ah, mano. Mano, não mexe na cara dele, velho. Ele tá morto. Mano, foi o leaker. Nossa, mano. Cara, pior que tá bem. Igual o jogo, hein, cara. Ó. Meu Deus. É o leaker, velho. Que susto, velho. Que susto. Policial do mês. Mano, que susto que eu tomei desse zumbi caindo, velho. Ah, que eu teria que pegar madeira pra fazer barricata. Ó. Puta, que pariu. Meu Deus, velho. Infelizmente, eu não posso fazer nada, né? Meu Deus, ela quebrou a porta, velho. Meu Deus do céu, eu não posso ficar moscando, velho. Registro, 25 de setembro, David Ford. Mano, foda que ela já quebrou o bagulho. Ah, mapa. Funções do mapa, ponto de interesse. Ah, rapaz, ponto de interesse. Isso é legal. Meu Deus do céu, velho. Ah, mano. Onde que eu tô, cara? Velho, eu tô aqui, ó. Busca em andamento, busca concluída. Aqui não tem nada. O zumbi ainda não me viu, cara. Será que eu consigo passar stealth nele aqui? Não. Não. Meu Deus. Meu Deus, eu tô, mano, eu tô muito tenso, velho. Uso de pólvora. Munição pra pistola, pólvora duas vezes. Ótimo. Primeira tarefa do novato. Puta que pariu, velho. Mano, eu vou ter que matar isso daqui, velho. Ah, cacuzão. Meu Deus, cara. Por que que eu fiz isso? RB. Ai, mano. Mandei mais zumbis, cara. Meu Deus. E aí, gordão? Sai. Ah, gordão. Filho da puta. Mano. É que tem coisa pra caralho aqui, velho. Ai, meu Deus. Ah, mano. Você tá de sacanagem, cara. Nossa, eu tô um bosta nesse jogo. Eu acho que essa dificuldade não é pra mim. Ainda não é pra mim essa dificuldade, cara. Eu tô achando. Ai, ai. Mano, eu morri de jeito muito bosta. Porque eu achei que tinha alguma coisa nessa sala. Então eu precisava ficar explorando essas alas. Mas tomar no cu, velho. Eu tenho que ser rápido. É que eu não sei o que tem no jogo ainda. Então eu tenho que explorar. Ai, mano. Mas foi da hora, hein, cara. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Tchau, tchau.